Tava mano, o Enigma lançou uma música aqui ó, pra nós, pra nós, Caçador de Recompensas Alôzinho, não sei quem é, é de Jujutsu e é o Toji Alôzinho, não sei quem é Toji, rapaz, mano, teu cú, mano, como é que tu assiste Jujutsu e tu não sabe quem é Toji É o pai do Fushiguro, alô, Fushiguro Toji, acho que tu não me conhece Mas se tu não souber quem é, comenta aí, mano, pra eu te xingar, desgra Olha lá, o instrumental não foi nem o que fez dessa vez, porra Milagre, milagre Bom, não tenho dúvida, essa criança que o Toji matou Ela ia ser a reencarnação daquele véio que aparece nessa, nesse arco do mangá que tá acontecendo, né Que é tipo um Free Fire, eu esqueci como é o nome Eu esqueci como é o nome Mas é isso mesmo, véio, né Avisar pros caçadores que hoje vão ser caçados até gosto O KTP, ela aparece, ela aparece Num local, ele disse que não vai sair de lá e ficou a galera com ele lá pra proteger ele É um bagulho assim, não tô lembrado muito bem agora não Tem um limite, ele vai ficar cansado Seus seis olhos desgastados, até que eu consiga matá-lo Não conseguiu me presente Melhor não baixar sua guarda Se não quer morrer aqui Acho que era a missão cumprida Mas tudo era planejado Como que é perder a briga Sem poder amados Sim Sim É, também tem um segredo Eu tô com meu cujo caçava, tapada Até Koju não vem amanhã Só me contratar Se quiser assassinar Caçador de recompensa Sem poder amaldiçoado Avissar pros caçadores Que hoje eu vou ser caçador Não vai me ver chegar O Anijei já sente com seus dons Vou apanhar Mesmo sem alzágio Caçador de recompensa E amar a maldição Hoje o Forchiguru Toji Eu sou invisível pra vocês Claro que não me ouvo chegar A falta desses poderes Faz cada sentido se aprimorar Quando de fracassar Se eu usasse Shikigami Com o seu dia é muito foda, pô Que sorte a sua, né? Quantas pessoas vocês dois têm Mas é irônico saber Que ambos perderam as suas batalhas Prima tá sem poder Missão cumprida Mas não pode ser Você tá vivo, eu ainda não consigo crer Agora eu vou ver Se você se garante todo no seu poder Satoru Koji ainda vive Nossa revanche é o que nos aguarda A luta acabou, não só tá começando É hora de de novo eu quebra a sua cara Não ficou satisfeito da primeira vez Na talidade, atração e abusão Seu otário, eu conheço as pras O cara que você faz vai mudar o resultado Sempre senti que se escondear Pelo meu óculos eu caí de novo Vou conhecer o azul e vermelho Mas não o roxo Mas ele não falou aqui na moça Que ele conhecia os três Eu não entendi na letra, tá ligado? Ele falou eu conheço os três Os três, né? O azul, vermelho e o roxo Ó, vou voltar pra você, ó Nada ficou satisfeito da primeira vez Nessa idade, atração e abusão Seu otário, eu conheço as pras O cara que você faz vai mudar o resultado Sempre senti que se escondear Pelo meu óculos eu caí de novo Vou conhecer o azul e vermelho Mas não o roxo Essa inquietação me fez realizar Eu queria a sua morte pra me auto-afirmar Por não me valorizar E os outros ao meu redor Esse orgulho que eu tive Só fez o meu fim pior Meu filho vai ser vendido daqui a um tempo Diferente de me aprovado Que eu poder possuar Te vendo no futuro Seu nome é fústigo E não serei Que sorte a sua Não só você vai parar Nem hoje não vê o amanhã Só me tratar Se quiser assassinar Caçador de recompensas Sem poder amaldiçoar Avisar pros caçadores Que hoje vão ser assados Não vai me ver chegar O Amigen já sente Com seus dons Não apanha Mesmo sem ousar Se o caçador de recompensas E amar é a maldição Hoje surge por o Toji E apriu essa missão Vocês tão prontos Pra ver o Toji no anime? Cês tão prontos Pra ver o Toji no anime? Então Ei boy Puta que parei Eu falar pra vocês Que eu tô Tô no hype, tá? Eu estou no hype Eu acho que essa temporada De Shibuya Seria muito legal Se você já começasse Contando a história Do Geto E do E do Gojo Junto, tá ligado? Junto com O Toji Ia ser muito dó Já começasse assim, mano Mas Como é anime Como é anime Eu tenho quase certeza Que eles vão Ter o arco todinho Quando chegar Na luta Quando o Toji Realmente aparecer Encontrar o Fushiguro E os caralho E vão botar um flashback Lá de trás Sepá, mano Mas sepá não também, né? Mas é isso De qualquer forma Ô, foi muito pica, mano Foi muito pica O Enigma aparece aqui De vez em nunca, tá ligado? Só pra depositar músicas Porque tipo eu Escuto as músicas Até abusar, mano Eu escuto as músicas Até, mano Quando ele lança Uma música E eu escuto É até abusar É até abusar mesmo Caralho 63 Ah, acho que ele tirou Algumas, né? Ah, ele começou A tirar um número Que Né? Taca no Mimihau Que Tchau Mimihau Mimihau Mimihau